Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, segunda comunidade Monarquia Já, Independência e Soberania, assim falou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de certa forma o nosso inconsciente histórico ocidente é Europa e Europa, é ainda aquele conjunto de casas reais com as quais nossa casa imperial se relacionava e se correspondia como parte da mesma família a instauração da república em 1889 tornou anátema qualquer tipo de laços desse tipo cortou uma linha de identidade autêntica e a substituiu a força por uma fraternidade americanista um pouco artificial, nisso como em tantas coisas, por exemplo, ao trocar a cruz da ordem de Cristo no centro da bandeira pelo lema que consagra uma outra ordem, nesse caso positivista. A proclamação da república foi um duro golpe simbólico sobre o Brasil profundo. O bom é que, ao longo do tempo, o espírito conciliador brasileiro apagou esse trauma e reatou algumas antigas linhas, tanto que até hoje, ao vestir a camisa da seleção brasileira, carregamos no peito, sem nos dar conta, a velha cruz da bandeira imperial. A mesma cruz das caravelas, a mesma dos bandeirantes e dos cavaleiros templários. Ernesto Araújo, trecho do artigo O Brasil no Barco de Ulisses.